Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje irão nos mostrar o dia que Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho se enfrentaram. Eu sou Rodrigo Silva e esse aqui é o RS Tudo Sobre Futebol. No dia 3 de novembro de 2010, no estádio San Siro, Milan e Real Madrid se enfrentavam pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Esse dia foi marcado pelo confronto histórico entre Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo. Se inscreva no canal. 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 Aos 44 minutos do primeiro tempo, Gonçalo Higuaín abriu placar para o Real. Milan 0, Real Madrid 1. Ao final do primeiro tempo, o Real vencia o Milan por 1 a 0. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meusrs. Se inscreva no canal. E o sininho. Se inscreva. Aos 15 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho foi substituído por Inzaghi. Aos 22 minutos do segundo tempo, Felipo Inzaghi empatou para o Milan. Milan 1, Real Madrid 1. Aos 32 minutos do segundo tempo, Inzaghi, de novo, virou o jogo para o Milan. Milan 2, Real Madrid 1. E aos 49 minutos do segundo tempo, Pedro Leão empatou o jogo para o Real. Milan 2, Real Madrid também 2. Ao final do jogo, Milan e Real Madrid empataram por 2x2. Para você, quem teve a atuação melhor, Cristiano Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho? Deixe sua opinião nos comentários para a gente saber. E aí pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe aí com seus amigos. E até o próximo vídeo!